Aqui no clube há muitas senhoras e nós fomos para perguntar alguma coisa sobre o Cristiano Ronaldo. Olá, a senhora gostava de ver o Cristiano Ronaldo do Madem Tussó? Claro que sim. Se a senhora poderia dizer alguma coisa para o Cristiano, o que querias dizer? Eu queria dizer que eu quero ver ele no museu de Madem Tussó. E tu vejas alguns jogos? Posso ser todos. Quando ele choque, nós vemos sempre. Tu gostas de outros jogadores ou só Cristiano? Gosto de mais jogadores. O principal é o Cristiano Ronaldo. É porque ele é português? Ou qualquer português. Eu conheço todas as pessoas que gostam. É o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo é um jogador muito profissional, muito importante na nossa comunidade portuguesa e devia mesmo estar lá. E se ele está a ver isto agora? Oh, Cristiano Ronaldo! Vem até aqui em Nova Iorque! As senhoras pensam que o Cristiano é agil? Muito. É o melhor. É difícil que eles pararem. O que é a senhora que é o mais bonito do Cristiano? Tudo. Tudo o que eu tenho. Tudo? Tudo. E as pernas e as fitas que ele faz a jogar a bola. É porque... Ele marca aqueles golos que é uma classe. Queremos Cristiano Ronaldo no Matar do Sobre em Nova Iorque! E o maior é Portugal!